Tu és adorado e não há outro incomparável como o nosso Deus Não, 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 não És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Só você que não é daqui, arque as mãos aí, diga! E eu não vou Pra casa voltarei Ele vem me buscar Eu não sou E eu não sou daqui Pra casa voltarei E Ele vem me buscar E com Ele eu irei Jesus O Messias acordado Ele vem me buscar Oh, Jesus O Messias acordado Ele vem me buscar Só você que espera pelo noivo Cadê você que espera pela volta de Cristo Erra suas mãos no céu aí E dê um prato de vitória pra Ele Vamos, igreja, solta a tua voz Vamos És adorado entre nós Tão desejado Mas nada se comparará Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Oh, Jesus E eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Diga! Eu não sou daqui Vamos! E eu não sou daqui Eu não sou daqui E Ele vem me buscar E com Ele eu irei Diga! Eu sou E eu sou O ar O Messias aguardado Ele vem me buscar E eu E eu sou O Messias acordado Só você que acredita nisso, vamos Entreve Jesus, no céu vai aparecer E todo joelho se donará E toda língua Joga a tua mão, língua, amor E mais aí A igreja será invadida E no piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Joga a tua mão, língua, amor E no piscar de olhos Acontecerá Jesus, o Messias acordado Jesus, o Messias acordado Ele vem em mim Levanta a mão pro céu e diga em breve Em breve Jesus, no céu vai aparecer E todo joelho se donará E toda língua Joga a tua mão, língua, amor Joga a tua mão, língua, amor E no piscar de olhos Vamos, vamos A torre de olhos Salta a tua voz, vai Mas aí Só quem quer, só quem quer, só quem quer Mas a igreja Mas a igreja Joga a tua mão, língua, amor E no piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Mas a igreja Joga a tua mão, língua, amor Vamos Vamos E a terra Com a Uh A terra Joga a tua mão, língua, amor Diga mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez Queremos ver Diz O céu O céu Joga a tua mão, língua, amor Só quem quer É a terra Nessa palavra Vamos E a terra Com a 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 Vem fazer O Que a História Nunca Viu Vem cumprir O descrito é Joel Aviva-nos Aviva-nos Vem fazer O Que Nenhum Homem Fez Vem fazer O Que a História Nunca Viu Vem cumprir O Descrito Se você pode, arca as suas mãos pro céu Vamos igreja E vem fazer o que nenhum homem fez E vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Diga, vamos, vamos E a terra chama A terra chama Vamos, vamos, vamos E mais uma vez Chama Chama A terra chama E a terra Chama 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 Esse é o nosso clamor, Jesus Aviva a tua igreja Aviva a tua igreja Vamos, vamos, se você tem mão pra levantar, levanta a sua mão aí Você tá na casa do seu pai, se você tem aleluia, tá liberado Se você tem glória na boca, tá liberado Você que é batizado em línguas estranhas, tá liberado Você tá na casa do seu pai, na casa do seu pai você tem liberdade Por um minuto, por um minuto, vamos Eu já ouço línguas estranhas aqui essa noite, vamos Eu já ouço línguas estranhas clave Você tá na casa do seu pai, se você tem medo Você tá na casa do seu pai, se você tem medo Você tá na casa do seu pai, se você tem medo Você tá na casa do seu pai, eu já ouço o pai A gente vai falar que a gente vai fazer